Ei, 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 eu, eu, meu bem andado melhor Os velhos que tão pior Tô com a cabeça no ar, querendo matar a DEA Vamo invadir a chumbada, vamo tomá-la a feira Os menores entabulados, de AR de luneta Um darará, vamo acabar com os terceiros Um darará, vamo acabar Um darará, vamo acabar com os terceiros Um darará, vamo acabar É beberão, desde pequenininho Eu sou do morro da força, é o tom pretudo Beberão, desde pequenininho Eu sou do bonde da força, é o tom pretudo Tenho bela gente, eu, meu bem andado Maranta, maranta Um pronto, curta oura, um coitinho, tudo mal O neguinho já tá na pista Os menores são de vir aqui Olha, adora matar a polícia Porque o bagulho é sério Olha a chegada, arrepio Liberdade, tio, sozinho Liberdade, tio, Emílio Olha, eu vou dizer pra tu O foguzão, tu não se esquece Vê solta o dovinha, solta o mano Tardelli Vermelhão, desde pequenininho Eu sou do bonde da força, é o tom pretudo Os menores são bons de pedro Foi na gosta do conflito, tá ficando no pocinho A profissão peri, peri, peri Tem o do mal, tem LZ, tem o mano sem limite O menorzinho tá bolado, tudo vive o crime O meu no FD, eu peço a liberdade E pro meu mano que soco, me deixou saudade Foi solta o meu mano T, solta o Eninho Foi solta o semente, pega até a garretinha Vou te dar um papo reto, falo no sapatinho Então solta o Mike Tarso, solta o Maxutinho Eu vou te passar a visão, olha tá sensacional Caralho, quem tá na pista? Meu mano, oi caralho, quem tá na pista? Quarentão principal Chat we.» Siga e aí Este é o BAII está, nós estamos só para ti Eu quero te dar um papo reto Eu quero te dar um papo reto Um bom de dar conta, um de dano não atua Faz tempo a mão de dois, faz tempo a mão de dia Um bom de dar conta, tá ligado é tudo brilha E pico de apiado, te digo aqui na cintura Um bom de dois, pute se cana, um de dano não atua DJ You You, oh my bravo, descongossado É o Rick TDA, ai porra, tá maluco, o cara é o rei do Youtube Só nem ela Vai levantar a mão tua, porra, saudade do mim Vai levantar a mão tua, porra, saudade do mim Ei DJ You, é nóis que tá porra, esse é o monte da força, esse é o monte do possim Esse é o monte da 10, cê não é nóis, e aí Tão dizendo no jornal, que vai botar o PP Deixa eles tentar entrar, que a bala vai comer Porque aqui é São Gonçalo e chute que eu não sou Esse é o DJ You, oh DJ, sou entupidão Vai ter sempre um pra vender, vai ter sempre um pra comprar Por isso nós tá na pista, traficando o tempo inteiro Esse é o morro da força, esse é mina de dinheiro Tá o meu mano LG, tá o meu mano danado E o meu parceiro Zé K, tá de pente adaptado Maguinho, o mano Faca, e o meu mano PK O bomba do Chico Bala, e o meu mano LK Valeu meu mano Léozinho, valeu meu mano Pressinho E o meu mano Papalégua, neguinho cata sozinho E o meu mano Faca, que é vermelho, ela quer um pé Mas se quiser entrar, a bala vai comer Então para de caô, então deixa no lazer Se tanta o pé, a bala vai comer Então para de caô, então deixa no lazer Mas se quiser entrar, a bala vai comer Vai cenarose, ou no porcinho, faz fila de viciador O meu mano é tu, já tá milionário No porcinho, faz fila de viciador O danado, o mano zerca Já tá milionário, meu mano magnata Já tá milionário, mano foca e o pica Já tá milionário, noite, dia, dia, noite Nós trabalhando à vontade, fluindo bem, hoje sozinho Aqui na comunidade, esse é o morrão da força Então venha conhecer, tá tudo monitorado Aqui tá maior lazer Quando é hora de roda, morador fica olhando Mas pode ficar tranquilo que o bombado tá passando Tem maior tratamento, temos choque E temos 380 Eita, o Chico Bala vai morar no cemitério Que o Elze é de pirar, que sempre mirirão, tia Sempre marca atividade pra proteger a favela O azul, seus vela, saco Não venha botar terror E o preço engaça da paz Mas adora o caô Sempre vocês tentam entrar Mas sempre fica fudido O azul, seus vela, saco Só tá treinando os amigos Papaleg, o patati Porra, essa era o fininho E esse é o meu mano Toca aqui na boca do focinho No focinho Faz fila de viciador É ligeiro danado Já tá milionário No focinho Faz fila de viciador E o bonde do coroa Já tá milionário E o bonde da força Já tá milionário E aí, mano, Rick, TDA Pra me ter uma espiga danar Deixa não trembalar na boca da força A menor louco, tujo pirata Arroba, vara, moto, oba, varusca Tá ligado, porra Porra, porra, louca Deixa não trembalar na boca da força A menor louco, tujo pirata Arroba, vara, moto, oba, varusca O LG, neguinho, tá demais Desce pra pista, senhoras de trance Traz uma bolete e uma capite Atrás da meia, meia, zero E o novo guia Vai, vai, partir Ali pros alemão De carro, bicho e geral pesadão Valeu, mano, Zeca Oi que faz hipope Valeu, mano, maquinata E o poca tá de crack E o machudinho vai chegar ali Daqui a pouco o irmãozinho vai sair E aí, vocês vão ver o bicho pegando Vai ver que o bonde da força é só colombiano Tá ligado, porra Só porra louca Deixa não trembalar na boca da força A menor louco, tujo pirata Arroba, vara, moto, oba, varusca Arroba, vara, moto, oba, varusca O bonde é louco e nós franta a noite inteira Tomando é vermelho e corre na teia Mas não tem medo dos homens Nós é homem também Oi se botar aqui na força Nós vai ver quem é quem Se tivesse medo de cana Não entrava pra vida Porque o bagulho é doidão Na vida bandida Oi no buraco O couro come É ser alfinim Aqui na força o couro come É ser alfinim Oi liberdade Como esse é a lenda E o mano peixinho LG mano tá logo Porra é sem limite O Zé caiu Magnata Que vive o crime Porque tem o meu mano Foca Meu mano pk Ou já chamou o mano Bomba Meu mano LK Meu parceiro Chico Bala Ele nunca tá sozinho Já chamou o Papalhégua E o mano pecinho O que tal o meu mano Foca Eu quero vem partir Por que tal meu mano leozinho, mano patati, sem neurose, porra Nosso bando é chapa quente, não tá de brincadeira Bande da colina, foi bande da jadeira Foi o P, foi o P, cada 10, o menor se mete bala Mano do guinha, nós aguarda tua chegada Mano do ardeli, nós aguarda tua chegada Mano do mal, nós aguarda tua chegada Ô Mano P, nós aguarda tua chegada Mano bochecha, nós aguarda tua chegada Mano catinha, nós aguarda tua chegada Ô Papu Caia, nós aguarda tua chegada Ô Mike Taz, nós aguarda tua chegada Aguarda tua chegada Que é o bonde do trem mala, que é o bonde do trem mala Sem neurose, é o trem mala, louco Esse é o bonde da força Tenta aqui com nós, que os irmão tá na vida louca Bondido LG, porra que só tem psico Se tenta com nós, vocês vão ficar fodido É o trem mala, louco Esse é o bonde da força Tenta aqui com nós, que os irmão tá na vida louca Bondido LG, porra que só tem psico Se tenta com nós, vocês vão ficar fodido O danado tá bolado Mano Zeca tá de volta E o mano danado Pode excretar de melhota E o meu parceiro foca O menorzinho é trem mala Tem mano PK E o meu mano magnata O bomba deu LK Porra, nunca tá sozinho Já chamou o Chico Bala O Leozinho, mano, o Frecim Papalha é Guata Diga que eu quero ver você subir Já chamou o Mano Toque Já chamou o Patati Porque é o trem mala, louco Esse é o bonde da força Tenta aqui com nós, que os irmão tá na vida louca Bondido LG, porra que só tem psico Se tenta com nós, vocês vão ficar fodido Se tenta com nós, vocês vão ficar fodido Se tenta com nós, vocês vão ficar fodido Essa é o mais uma produção DJ UU, esquenta aqui, raça perente Essa aqui é só pros antigos que tá ligado Só pra antigamente, só pra antigamente, porra Só porra louca Fechadão no trem, bala na boca da força Só menos alocudo do jupirado Nós roubava as motos, roubava os carros Bandido, orelhado, os menor tá demais Desce pra pista, sai na rosa e traz Traz uma honete e uma capite Atrás da meia, meia, zero e um novo guia Nova patinha, ali pros alemão De carro, bicho e zero pesadão Vai mano, o leozinho e o mano, o ciclope A tigata de papi, o Tadele de groc E o mano, o F, vai chegar ali Daqui a pouco, o família vai sair E aí vocês vão ver o bicho pegando Falei que o bandinho da força é só colombiano Tá ligado porra? Só porra louca Fechadão no trem, bala na 40 é força Só menos alocudo do jupirado Nós roubava as motos, roubava os carros É nóis aí, o outro embala louco, porra Pode crer que na força firme, é forte Se tentado vai tomar na bola Foi o tataruga que avisou Destrói a presa e pode explodir o gol Onde é japa quente, os irmãos mete bala Só mesmo alocudo revoltado pra qualquer parada Dois e nove na mão, colete e mochila Preparado pro combate no estilo guerrilha O azul tenta entrar, ouça que eu te digo O tataruga de meia dor vai te deixar fundido BR revoltado, já vem a contenção Metendo bala pra caralho, vem mano negão Pra completar o bonde, chama o mano Tadere Fernando disposição, o teu mano vem Os irmãos tá bolado, e o bonde vai partir Pra vermelha a alma e pegar o Levin Pode escrever na força firme, é forte Se tentado vai tomar na bola Foi o mano do mal que avisou Destrói a presa e pode explodir o gol Na mala Zeki, na força as crianças brincando Viciado pra caralho, o do mal tá adorando Que a boca tá intimada, tá no jeitinho certo Não tem nenhum vacilão, querendo ser mais esperto Que aqui nóis pega firme, aqui nóis faz ibope Se vacila aqui na força LG, mata de bloco Que a gente é criminosa, e o ódio tá no sangue Que é o bonde do Chico Balor, os menores são traficantes O bebê quer carro, bota a cara pra ver Hoje se tenta aqui na 10, tu vai se arrepender Você já tá esperando, o John John tá também O bonde tá pesadão, quero ver se eles vêm Que a bala tá na agulha, e a chapa vai cantar Hoje se prepare, mano, o povo é guerra, vai começar Se a guerra que eles querem, é a guerra que eles vão ter Esse é o bandido da 10 Preparado, é o trem bala Que aqui nóis faz a lei, aqui nóis não deixa a fala Saudade, mano, F é o bicho, é o brilho, é o trem bala É o bandido LG, é o bicho, é o brilho, é o trem bala É o bandido do mal, é o bicho, é o brilho, é o trem bala Mas o do mal mandou fechar, e cegar o morro todo Botar as peças pra pista, o neguinho que é periculoso Convocou o Mike Tyson, o BR, o Tunico, o Sementinha do Mal O Bob tá envolvido, tipo atirador de elite É meu mano tartaruga, o gordinho TH Nosso piloto de fuga, que hoje tem operação E a bala vai comer, vamos proteger o patrão Esse é nosso dever O azul tremeu na base e viu que nada é, não tem vez Era um soldado do F, é o bonde dos cria sem lei Que que eles vêm, todo de preto, tentando nos intimidar Mandado de preto, nada é, isso não tem vez Esse é o bonde do trem bala, é o bonde dos cria sem lei Mandado de preto, nada é, isso não tem vez Esse é o bonde do mal, é o bonde dos cria sem lei É o bonde do FG, é o bonde dos cria sem lei E os que se foram aqui do trem bala, é o bonde dos cria sem lei Foi aqui no complexo, nós temos de maior falta Que a vida é um jogo, nós não vai perder Tem que saber jogar, pra nós sobreviver Mas nós tá na pista, hoje que estou Só peço a proteção de Deus e muita saúde O trem tá na pista, pra fazer a missão Vamos de carro, tem que ser o velho da irmã Esse é o TJ, o TJ, oi, do Pidão Vai lê da 40 Pidão É o Salvador que raja, que o bonde marola, que as piranha olha Quando vê o 2D, passando de pistola E o bonde marola, que a piranha olha Quando vê o manequi, passando de pistola E o meu mano Diego, passando de manhota E o mano WL passando de manhota E o bão de marola e a piranha olha Quando vê o fiolho passando de pistola Quando vê o dadá passando de pistola E o meu parceiro Watt passando de pistola E o meu mano Coquim passando de pistola Quando vê o SB passando de pistola Quando vê o Dizim passando de pistola O bão de marola e a piranha olha Quando vê o Dizim passando de manhota O bão de marola e a novinha gosta Quando vê o ML passando de manhota E o mano Tinei passando de manhota E o meu mano Play passando de manhota Meu mano WL, Cando de manhota O bão de bolado, o bão de sinistro Nós é descontrolado, a troca de fio E os que se foram aqui sem bala Valeu mano, o D.I., nós tem que maior falta A vida é um jogo, nós não vai perder Tem que saber jogar, pra nós sobreviver Tá na puta pista, um estilo Robin Hood Só peço a proteção de Deus e muita saúde Os treinta na pista, pra fazer missão Vamos de carro, bicho, pegar os alemão É dia de baile, não vou apagar nada Só a cintura do BR, só uma troca e rajada O bão de marola, as piranha olha Quando vê o RD, Cando de manhota E o mano Leléo, Cando de manhota Valeu mano GB, Cando de manhota E o mano Tião, Cando de manhota E o mano Cabeça, Cando de manhota Meu mano Visorim, Cando de manhota Meu mano Giovani, Cando de manhota E o meu mano Grão, Cando de manhota Meu mano Pila de a pé, Cando de manhota E o meu mano Yu Yu, Cando de manhota Aí aqui na porta d'água não vai entrar o PP Quem sabe é nóis, quem sabe é nóis Tão dizendo no jornal que vai botar o PP Deixa ele tentar entrar, que a bala vai comer É o Rick TDA aí, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só né? Tá aqui na porta d'água, isso nunca vai parar Vai ter sempre um pra vender, vai ter sempre um pra comprar Por isso nós tá na pista, tá ligando o tempo inteiro Esse é o complexo do rosa, essa é minha de dinheiro Mas tá o meu mano GG, tá o meu mano TINEM E o saluco tá na pista, ninguém pode vir que tem Tá meu mano ML, eu tô falo outra vez Tá meu mano LT, tá o meu mano TIN O TR tá de ódio, o azul se arrependeu Quando viu o RT e quando viu o mano Lerê Tá meu mano GG, estilo corambiano Tá meu mano cabeça, tá meu mano TIN Que dorinho tá de novo, eu quero ver você subir E o banho tá de granada, doido vai te explodir Milagre é o que tá de brote, doido não tá brincando Deixando nossa quadrilha, é o meu cheiro branco Então para de caô, então deixa no lazer Se tenta na porta da água, porra bala vai comer Então para de caô, então deixa no lazer Se tenta contra o TIN, porra bala vai comer Então para de caô, então deixa no lazer Se tenta no paredão, porra bala vai comer Então para de caô, então deixa no lazer Se tenta contra o cabeça, porra bala vai comer Aí Senorose, liberdade por Bulha Liberdade por Pinguim Liberdade por 2B Ei Dieguim, vai chegar a liberdade O mano patati também, porra Senorose, valeu Jiu, valeu GNC É nóis que tá, essa é a tropa do Apolo, porra Pega a visão Faz justiça e liberdade Para todos irmãos Cadeia, não é lugar de recuperação É o lado certo, tá videada O Bulha troca bala à toa Atividade dobrada Pinguim troca bala à toa Atividade dobrada O Dober troca bala à toa Atividade dobrada O Jiquinho troca bala à toa Atividade dobrada Coração de vagabundo bate na sola do pé Mas se tiver tramado, deixa a máscara Hoje o conselho foi de pão Ninguém dava bem dia O mal do homem é sem viagem E o vento que vem tá lá É o mesmo que vem tá cá Proibido não é fácil Proibido é machuado Eu não vou lá na tua onda Tu não vem na minha frente Eu não vou lá no teu bar Tu não vem na minha frente E aí, Juju Elas perdem quando tem nó passando Sabe que nosso ritmo é esse aqui De La Corte, Nike ou Ticlone, esse é o nosso clima O Yuru que patrocine as piranhas cá em cima De La Corte, Nike ou Ticlone, esse é o nosso clima O Tulim que patrocine as piranhas cá em cima Nosso bom que patrocine as piranhas cá em cima Aqui tá tudo lindo, tá uma delícia, hoje vai rolar o baile Já lancei no Facebook, já chamei no WhatsApp Passa de grota e lança de pico, jogando lança pro ar E o balão tá na orelha, com os amigos na rola Visitante vem com ti, sabe que aqui tá o mundo A mulher que é vagabunda, se envolve com os vagabundo Ela vê nós dois sentando, vê lá pro nosso poder Ela quer colocar o ponte, que ela consiga envolver De La Corte, Nike ou Ticlone, esse é o nosso clima O menor que patrocine as piranhas cá em cima De La Corte, Nike ou Ticlone, esse é o nosso clima O menor que patrocine as piranhas cá em cima O Yuyu que patrocine as piranhas cá em cima Eu devo DJ Yuyu, cara dele me comeu Mas a piroca era sorte de ladinho, me futeu Vem DJ Yuyu, que é o cara do momento Bota o saco lá dentro, bota lá dentro Empurra lá dentro, tudo lá dentro Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Bota, bota, bota E aí mano, o RIC TDA? Bota um pouquinho na você Essa é a tropa da rua 8, valeu JLP, valeu JUU Essa é a tropa do Bocão, senhor, nós é EG E joga fácil, valeu pé de galo, valeu Natan, Eifael Ei, faísca é nóis, ô puto, pega a visão pra mulher Aí, aí mulher, pega a visão, só danada Oi, tu gosta de ouro, tu gosta de diamante Gosta de aventura, tu gosta de traficante Sei que tu é safada, mas tu é inteligente Vem dar de presente, sua buceta pro gerente Vem dar pro gerente, sua buceta de presente Vem dar pro gerente, sua buceta de presente Tudo é para o bocão, quer o rei da cachorrada Senta no mano G, quer o rei das mulherada Tu mama, joga fácil, quer o rei das piranhadas Vai ganhar piu, moleque, vai ganhar leitada Então vai ganhar piu, moleque, vai ganhar leitada Senta no pé de galo, quer o rei da cachorrada Tu mama, o Natan, quer o rei das cifrasas Tu mama, o Rafael, quer o rei das mulherada Tu senta no pai, está quer o rei das cachorradas Vai ganhar piu, moleque, vai ganhar leitada Não vai ganhar piu, moleque, vai ganhar leitada É piu nela, é piu nela, é piu nela, é piu nela É piu nas cachorras, é piu nas cabelas Piro nela, piro nela, piro nela, piro nela Piro nas cachorras, piro nas gado